Vamos seguindo com o nosso programa e olha, a polícia militar recuperou na manhã de ontem uma motocicleta que havia sido roubada, isso em Brasilândia. Olha aí a moto aí, ó. De acordo com a polícia, após diligências, a equipe policial obteve informações sobre a motocicleta furtada. Ela estava abandonada no quilômetro 125 da rodovia 395. A equipe policial foi então com rapidez até o local e conseguiu localizar essa moto. Ela estava jogada às margens da rodovia ali. No local, ali próximo ao local, estava passando o veículo com carroceria e o cara foi abordado ali e se prontificou, então, a dar o apoio nessa ocorrência e transportar esse veículo até a delegacia. A motocicleta não tinha chave na ignição, estava com as carenagens danificadas e sem os retrovisores. A moto foi recuperada e foi apresentada na delegacia para as providências cabíveis, né? O belo trabalho aí do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três da Goz, aqui da nossa região. Realizando, então, essa recuperação dessa motocicleta que havia sido furtada, que havia sido roubada e agora, prontamente, o dono está feliz, né? Porque vai conseguir ter o seu bem. Muitas vezes, esses bandidos, eles agem na cara de pau, né? Eles agem, eles metem o louco, metem o revólver na vítima, né? E roubam, essa moto aí, pode ser que seja o único bem da vítima para que ela possa trabalhar, para que ela possa se locomover. Tá aí, ó. Parabéns à polícia, que agora vai entregar o bem aí, novamente, à vítima, né? E você, bandidinho, você coloca a sua barba de molho, porque a polícia vai chegar em você. E você, bandidinho, você coloca a sua barba de molho, porque a polícia vai chegar em você. E você, bandidinho, você coloca a sua barba de molho, porque a polícia vai chegar em você.